O que eu consegui? Meu nome é Juliane Castro e Rebouça do Guilherme Guzmão e eu recomendo que o livro O Ano Esquecido é da Thalita Rebouça com mais três autoras que é Paula Comenta, Babi, Bruna Vieira e ela eu recomendo e o meu conto favorito foi o dela também que ela me surpreendeu bastante e eu acho que ela escreve super bem